Olá, população de Cruzália. Hoje estamos aqui, eu e o seu vidote, iniciando a segunda fase do Recap nas ruas de Cruzália. E qual será investido? 300 mil reais. Uma grande conquista para a população de Cruzália. Essa é uma grande realização do nosso plano de trabalho. Está aí a realização minha e do mosquito. O mosquito tem conseguido muita coisa com o nosso município e os nossos compromissos com a população, de acordo com o nosso plano de trabalho, está sendo executado. Graças a Deus. Aqui tem mais trabalho e desenvolvimento para a nossa Cruzália. Ao seu, tamo junto! Aqui tem mais trabalho e desenvolvimento para a nossa Cruzália.